Reviravolta no caso do sumiço do Heraldo Bigode. Ah, para tudo. Chega, para tudo. 88 anos, a família dando como morto. Apareceu vivo e eu não vou falar muita coisa porque a guerra está instalada na família. Veja o que houve. Reviravolta no caso do Heraldo Bigode. Você falou que eu sabia deixar do facão, eu falei que eu não sabia do facão. A família dividida do idoso fica cara a cara novamente. Ela me conhece, você não vai mentir agora. Mas é isso, esse defeito que você tem, Lila. Mentir. O que mentir? Você mente. Você falou que eu sabia deixar do facão, eu falei que eu não sabia do facão. Você foi lá na minha casa e conversou comigo isso. Mas eu falei que eu tinha falado para mim. A troca de acusações entre as filhas continua. Você sabe que ela falou lá na minha casa, você estava presente, que você foi pedir o facão. Olha aí, olha aí. Mas para mim ela já falou que foi você. Eu falei, eu que pedi o facão e pai falou que não tinha facão. E pai ficou bravo. Não foi que o pai falou que não tinha facão. Não tem facão. Que pai ficou bravo por causa dele que foi pedir o facão para tirar o mato de frente da casa. Você confirma isso. Na minha casa. Eu falei que foi eu que pedi o facão. Na minha casa. Foi eu que pedi o facão. Na sua casa, foi verdade. Mas que eu fui pedir o facão. Não foi ele que foi pedir o facão. Foi eu que fui pedir o facão. Então, é isso, Lila. Entendeu? Seja da verdade. Mas elas não imaginavam que um áudio ia mudar tudo. Eu estou em Pernambuco. Agora não sei qual é o lugar. O povo estranho que eu estou aqui. Afinal, o que aconteceu com o Heraldo Bigode? A gente acaba de chegar aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo, para contar o desfecho dessa história. Estamos na frente da delegacia, onde nós marcamos com as filhas do seu Heraldo. De um lado, ali está a Maria. E do outro, está a Cleide. Elas não quiseram gravar uma na casa da outra. Elas continuam sem se falar. Então, nós marcamos por isso aqui na frente da delegacia. Mas o clima aqui é tenso. Mesmo aqui em outro local, elas não querem conversar uma com a outra. Porém, nós temos uma notícia para dar para elas. Hoje, ela vai saber o que aconteceu de verdade com o seu Heraldo do Bigode. O Bigodinho. Maria, você não quer falar com a tua irmã? Não. De jeito nenhum? Não. Prefiro eu ficar neutra a respeito delas. Nem para receber a notícia do que aconteceu com o seu pai? É vocês que falaram que ia dar a notícia. Mas perto delas, não quer chegar. Nem para receber essa notícia. Pode ser. Maria topa se aproximar das outras irmãs. Então, vamos lá. Aí, a gente junta todo mundo para tentar falar. Isso daqui é o teu marido, né? Isso, é o Fábio. Que está aqui. Oi, Fábio. Chegue aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, você também está brigado ali com a família, mas você topa ir até lá? Topo sim, porque eu quero que seja esclarecido a acusação que estão fazendo contra a minha pessoa. Eu gostaria de ser esclarecido e gostaria de saber quem foi que tirou ele da nossa residência. Isso aí que eu queria saber. Vamos lá, então? Então, aí você já tira isso da cabeça, já conversa com todo mundo e a gente faz aí a aproximação das duas irmãs. Enquanto isso, elas não estão gostando muito da história. Estou vendo elas aqui de frente. Não estão muito à vontade, não sabem, na verdade, o que vai acontecer, né? Vamos conversar com elas aqui. Oi, meninas. A gente veio hoje para trazer a notícia do pai de vocês, né? Quando a gente chegou, eu vi a Maria ali do lado, junto com o Fábio, falei, vamos lá, porque assim a gente dá a notícia aqui com todo mundo. Por quê? E daí a Maria topou. Falou, não, eu vou ali perto delas para receber a notícia do que aconteceu com o seu Heraldo. Você tem alguma coisa para falar para eles antes disso? Para quem? Para eles depois? Nada. Não tenho nada. Nem quero falar. Você? Não, só quero ver meu pai saber o que aconteceu, né? Eu quero ouvir dele, da boca dele, né? Porque é só ele que sabe, né? Eu não... A gente realmente não sabe. E falar que desde o começo ela sabe que ninguém acusou ela. Era apenas sobre as mentiras que ela andava falando, ela mesmo se contradizia, entendeu? Que ela sempre foi mestre nesse negócio de estar mentindo e sempre minha mãe avisava para ela que um dia esse negócio de mentira não ia dar certo. Ela falava uma coisa, falava outra e foi... ela sabe que desde o começo eu sempre estava do lado dela, conversava com ela. Depois começou aqueles atritos, entendeu? Que ela vinha para mim, conversou uma coisa e depois desmentiu, falou que eu era mentirosa. Eu nem tenho contato dela no meu celular, ela é até bloqueada. Eu não tenho. Todo mundo mora aqui em Piracicaba. Ela também está bloqueada no seu telefone. Excluir bloqueio. Porque parente para mim não existe mais, entendeu? Porque eu penso assim, no momento que meu pai tinha desaparecido, que eu pedi ajuda, viu, o pai desapareceu, se ela estivesse no meu lugar, eu teria falado, não vamos ajudar a procurar, não teria acusado ninguém. Entendeu? Porque eu sei, eu conheço o pai que eu tenho. Eu conheço o pai que eu tenho, entendeu? Quem te acusou, não bateu, não bateu, não bateu, não bateu, não bateu de mentira. Deixe eu falar. É isso que me irrita com ela. Eu amo ela, ela é minha irmã, ela sabe que eu nunca fui contra ela, nunca fiz confusão com ela. Ela me conhece, você não vai mentir agora. Mas é isso, esse defeito que você tem, Lila. Mentir. Que mentir? Você mente. Você falou que eu sabia da história do Fatão, eu falei que eu não sabia do Fatão. Você foi lá na minha casa e conversou comigo isso. Mas eu falei que ele tinha falado para mim, Álvaro. Você vai dizer. Quem falou foi meu filho. Ele foi junto com você na minha casa, vocês mentiram eu lá na reportagem, falou que não. Ele foi lá. Eu falei para você, mas você ouvi o Fatão? Falou para mim. Fala para mim, cara, cara, se eu falei para você que ele tinha o Fatão em casa, fala para mim. Não, ela que falou. Eu falei, Álvaro falou para mim que o pai estava com o Fatão. Não, ela falou, ela falou. Eu falei todo o tempo na reportagem que você foi junto com ela, que eu falei para você, mas eu não entro, porque eu estou com medo das agressões que ele está fazendo contra mim. Contra mim. E ela falou o quê? O Fatão, quem surgiu com a história do Fatão foi você. A discussão entre elas fica acalorada e Maria diz que vai processar as irmãs. Olha, o que eu tenho a dizer é que meu advogado, ele está entrando, vai entrar com as medidas judiciais cabíveis, entendeu? Tanto que eu estou conversando com ele, garantir que todas as imputações de crime falso que foram acusadas sobre mim, sobre o Fábio, sejam devidamente processadas e julgadas. Porque eu fui julgada por uma coisa, entendeu? Cheguei a ser ameaçada na porta da minha casa, chegaram na mata, falaram, aqui é indício de um crime. Eu vou entrar com o processo que você, quando minha mãe morreu, você foi lá na porta da minha igreja, também tem um testemunha, me ameaçar, mandou um monte de vídeo que eu matei minha mãe, sendo que minha mãe morreu de infarto. Essa começou a falar que ela matou a minha mãe e a minha mãe, antes de morrer, falava que passou nervoso e teve infarto por causa dela. Agora, a minha mãe não está mais aqui para provar isso, entendeu? Minha mãe não está mais aqui para provar isso. O Fábio está gravando aqui, também está registrando, né? E daí tem essa história, anos depois da morte da mãe, aí há uma segunda, uma outra acusação. Então, veio uma acusação aqui para você, quando a mãe falece, e agora vem uma acusação para a Maria, quando o pai some. Eu quero também que ele apareça, eu quero, eu vou procurar meus direitos, pelo que ele me acusou, um crime que eu não fiz, o seu pai, pelo crime que eu não fiz, que eu roubei. Se ele voltar, ele vai ser acusado também dessa... Eu não quero que ele não voltar, mas eu vou procurar meus direitos, porque eu não sou capaz de fazer isso, sou um cara trabalhador, tenho duas filhas, trabalho, não tenho pressão de roubar dinheiro dele. Durante a troca de acusações, interrompo para dar uma notícia que elas diziam esperar. A gente recebeu um áudio, que é do seu Heraldo. Eu queria que vocês ouvissem esse áudio, e depois de ouvir esse áudio, que você vai ouvir também em casa, aí a gente vê o que a gente vai fazer, tá? Por isso que eu quis falar com vocês assim. Eu estou bem, eu estou em Pernambuco, agora não sei qual é o lugar, que eu não vou dar o lugar onde é que eu estou, não. Estou bem no meio de um povo estranho, 10 mil vezes, melhor do que a minha família que eu estava junto, a fiarada que eu cuidei. Eu estou muito mais melhor. O povo estranho que eu estou aqui está muito mais melhor do que a montanha de família. Eu estou bem, graças a Deus, não interessa vocês saber o lugar que eu estou direitamente onde é, tá bom? Eu não faço questão de saber, porque o que eu passei, Lívia, eu não deixo para ninguém, entendeu? Eu não estou com mágoa do meu pai, eu só quero que ele seja feliz onde ele estiver. É só isso. E eu quero seguir minha vida em paz, eu não quero mais saber nem onde ele está, nem o que ia acontecer com ele. Estou falando do fundo do meu coração, eu orei muito, igual na última vez que eu falei para você, que eu tinha certeza que ele ia aparecer, que ele estava vivo. E vocês, depois de ouvir esse áudio, vocês querem tentar falar com ele? O que vocês têm a dizer? Eu quero. Se ele quiser me ouvir, eu quero. É que o seu Heraldo, seu bigodinho, ele foi embora. Ele não quis que a gente passasse a localização dele e nem o telefone dele. Mas, como vocês querem falar com ele, eu vou ligar para uma pessoa que mora ao lado de onde o seu Heraldo está vivendo. Uma pessoa que acabou de conhecer o seu bigodinho, por conta da reportagem, ela descobriu o que estava acontecendo. E a gente tem o telefone dela. Então, eu vou ligar agora para ele. Vou ver se ele quer falar com vocês, pelo menos para dar um parecer aí de tudo isso. Combinado? Dino, pega o celular para mim. Vamos ligar aqui para ele. Vamos lá. Ele mandou essa foto para a nossa produção. Na imagem, ele sorri e faz um joinha para a câmera. Ele não quer falar onde está e o que podemos contar é que uma vizinha dele, lá em Pernambuco, reconheceu o seu Heraldo depois da reportagem e foi falar com ele. Ela procurou o Cidade Alerta para dizer que ele estava bem. Tirou o dinheiro do banco para voltar para o Nordeste. Ele diz que está na casa de estranhos, que ele já considera da família. A Cleide está aqui comigo e quer falar com o senhor. A Cleide? É. Pode falar com ela? Pode. Pode. Fala. Benção, pai. Deus abençoe, Luna. Que eu te venho. Tudo bem. Ô, pai, por que o senhor foi embora, pai? Deixou nós nesse desespero? Por que o senhor não foi lá em casa me avisar, pai? Quem não deixou, pai? Menina, não deixaram eu sair daqui para mim. Tanto a cara que ela deixava, eu ia receber o que era para dar para ela. Era quando ela não se importava. Por que o senhor estava dormindo com um facão debaixo da cama? O que estava acontecendo, pai? O que estava acontecendo? É. Porque ou eu saí daí, eu matava aquele cara. Mas o que estava acontecendo? Me fale, estavam pegando dinheiro do senhor, é isso? É. Esse cara que ele está em Maidila, isso é um peço. O senhor foi roubado ou ameaçado? Eu fui ameaçado. Ameaçado de morte ou roubado? Não. Não. Se for, eu me tinha pegado. Se for, eu me tinha pegado. Então, o problema do senhor, então, seu Heraldo, é convivência. É isso? Eu não fui ameaçado de morte. Eu estava, eu estava, eu estava, a cabeça, eu só pedi para matar. Seu bigode diz que não quer voltar porque quis se distanciar da família. Pelo que sabemos, ele pegou vários ônibus, dormiu em rodoviárias, alugou uma casa e foi morar bem longe de Piracicaba. Deu notícia porque eu quero conversar com o senhor, pai. O senhor já tem 88 anos. O senhor fica para aí, morre, nós não vamos saber a notícia do senhor. Como que não vai ficar, meu pai? Mas eu estou tão bem, minha filha, eu estou tão bem, tão bem. Eu estou aqui no meio de um pulo, que parece que é tudo para a minha, minha. Maria decide falar com o pai. Fico feliz por o senhor estar bem, entendeu? Só que eu procurei o senhor até ontem, pai. Eu não desisti de procurar o senhor porque eu não sabia onde o senhor estava. Eu sei que o senhor deve estar com mágoa de mim, não sei o motivo, mas eu só quero que o senhor me perdoe, entendeu? E eu quero que o senhor seja feliz onde o senhor está, que sua vida seja próspera, entendeu? Eu não estou com mágoa do senhor, o senhor é meu pai, o senhor sabe disso. E é isso que eu tenho que falar. Eu só quero que o senhor fique bem, entendeu? Bem, graças a Deus. Estou me alimentando bem, estou doido bem. Que bom. Desligamos a ligação e as filhas dão um recado final para o seu bigode. Pelo que ele falou, para a gente na reportagem, ele não foi vítima de um crime. Ele saiu para que ele não cometesse um crime por um problema de convivência. E aí, para a gente finalizar essa reportagem, diante de tudo isso que foi exposto, e do pai de vocês que agora está num outro endereço, que não quer passar e etc. Como é que vai ficar essa história entre vocês, daqui para frente, diante de tudo isso? Eu e ela. A minha família, a minha família, meus filhos, meu marido, essa é só a minha família, entendeu? E os meus netos que vão vir. Eu deveria ter pensado isso há muitos anos atrás, quando meu primeiro marido falou para mim não trazer essa moça para cá. Entendeu? Para a minha casa. Eu deveria ter pensado nisso, porque talvez eu teria longe de todos os parentes e não teria passado por isso. Eu só quero limpar o nome do meu marido e o meu. Eu fui praticamente crucificada durante 30 dias. Deus sabe o que eu passei. Eu estava de cabeça erguida, eu vou contar de cabeça erguida, porque eu não fiz nada. A minha consciência está limpa.